Fala galera, aqui que eu falo, o Marinho Miguel trazendo pra vocês mais um vídeo e bom galera Eu tô trazendo um jogo muito diferente do outro O outro era sobre ladrão, sniper, essas coisas Esse aqui é tipo Clash Royale, tem as cartas e tal A área não é diferente, mas é muito legal, eu recomendo Android, pode ser Android, essas especies celulares assim E na Play Store, muito legal Você é um titã, que tem que vencer outros jogadores online Mas no início você vence o celular mesmo, o computador Aí você ganha trofé É muito legal, você tem tropas pra lançar na arena É muito parecido com Clash Royale Aí você, quando você vai iniciar a batalha Você pode escolher as unidades antigas Que foram desativadas e tal Elas são as unidades mais fortes Eu, nessa Vou usar a garganta Eu ainda não usei, mas ela é boa Aí tem a descrição de algumas cartas Essa bagada Uma moça poderosa, mas ela é uma coisa que não dá um vídeo Que não é uma pista e animais em gênero Muito bom. Muito bom. Quando você... Tive... Vida... E... Você é da casa. E tem mais droga. Tem muito bom. Xar de tudo. Você pode escolher... Se você não escolhe, você deve... Escolhe. Mas você não escolhe... Escolhe... A uma... Mas é muito legal... Se você não escolhe... Mas não... Não... Então... Aí é só... Aí é só... Você não pode deixar... Ele matar a sua casa. Tá lá em cima a pessoa. É muito bom. Também tá com... É muito bom. É muito bom. Aí quando você... Você... E ganhou... Você ganhou poder... Porque... Eu... Mas... Eu acho que... 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 E esse tipo... Que está de uma... Eu acho que... É um especial do personagem... Hum... Hum... Agora eu vou usar... Vamos lá... Deixa eu pegar... Vou matar aquele cara... Que tá de cima... E o de trás... Deixa eu botar... Eu vou matar... Aquele cara... Que tá de cima... E o de trás... Deixa eu botar aqui... Um... Uhum... Ah... Cadê? Aquele cara... Consegui botar um pouquinho de 2 de vida. Então, e agora eu vou contra o canhão. Terceiro, que vai lançar o poder. A torre dele deu 3 de vida, 1 de vida. Deus, eu só lanço o poder. Vai, vai, vai. Toma. Aí eu ganhei. Só lançar o chate. Ah, não dá pra lançar. Mas aí você ganha, com a vitória, você ganha troféu. E uma estrelinha. Se você quiser ganhar dobro, mas eu não vou querer, porque senão vai demorar muito. Por enquanto, aí... Você pode baixar lá, é graça. Aí eu vou fazer mais uma partida. Eu vou fazer mais uma partida aqui. Aí eu vou acabar o vídeo, mas... Tomara que vocês gostem desse jogo, quando vocês baixarem. Se vocês baixarem, né? Mas eu recomendo demais. Nos anúncios... Ah, não. É... O canal tem poucos vídeos, porque no começo, né? Põe lá, se inscreva, vão ver todos os vídeos. Tomara que vocês gostem dos vídeos que a gente... Nossa, velho, a gente faz. Tem uns 4 membros no canal aí. Eu, João Vitor, Barcelos, Gabriel. E JP, não tem 5 membros no canal? Ah, pensei que é mais fraco, mas é de adversário. Vamos ver se é agulha. Ou é desse lado? Hum. Tem que ser uma pressão simples, até o início da era daqui. Senão, foi pra educar os canhões. É. Ja, perda. Vai lá, dê. essa hidra, sai, sai, aqui ó ah essa troca aqui ó, é proli de tempestade, é muito bom né aqui ó, pronto eu só posso pegar aquele cão lá de cima vou pegar o meu proli de tempestade vai lá ele é muito bom, ele tem bastante grito até esse grito aqui é com raiva, acelera suas tropas e deixa elas mais fortes vai lá, não vai pegar o meu proli de tempestade aqui ó, você faz falta aqui, é assim que a posição tem aquele olho que é amassado por essas tropas vou pegar, a gente vai voltar mais forte vai, os ataques não exercem, não, mas com os ataques oxi, o que aconteceu? meu deus, tem muita vai galera, aí a volta ficou 2... 2... 3... 1... precisa de você? uma gata com o Q, vai rapidão nossa, 3, 7 de vida 6, 5, 4, 3 Agora é só mais um Aí, tô, mano Seja mais Mais um vídeo Seja mais um vídeo Seja mais um vídeo Põe em divulgação Dá um like no vídeo Já é o começo do canal Então Falou Tchau